Te amo, Brasil! Salta! Amo você, gostoso! Brasil! Amo você, gostoso! 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 eeeey tá aí eeeey eeeey eu hein mami é senão vai bebe Pode deixar, você chega Você vai chegar O que você weaka? Vamos Nós não temos que ir Eu não tenho nada Não tenho nada Eu não tenho nada Vou 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 O que é isso? Boa, eu posso jogar o que é isso? Deixa eu descoberto Você vai jogar o jogo? Você vai jogar o jogo? E aí Tá bom, não fica lá, não fica a ver E depois ele não vai jogar e aí o grande é o Enquanto um? Tome! Tome! Tome-se, agora? Feça-se agora. Alegre-se agora? Agora,فita-se? Feça-se agora. Fica-se agora. Boa, ele é um café da minha amara. Mais, o que ele é? Sim, o que ele é um café na equipe! Apenas! Amo bem? Apenas! 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 Eokan! Amo! Amo! E3 Amo! Apenas! Lea! Aí é que você está fazendo. Não deixe de ver como ela. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso! Não, não é? Não, não. ae rar chai minha irmã ae gana ae 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 Não, 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 não. eu ia dar atua com a seguir eu vou dar a ver eu vou dar a ver a ver eu vou dar a ver eu vou dar a ver E agora está o parque Tá de casar Você está fazendo a dança Está confusados Novamente está o parque Que é bom? Que é bom? E aí É o que é? Hãn lup? É o que é? É o que é? . . . . Adu, você vai comer? O que é isso? Vamos, Ado! Porque eu estou aqui. Ado! Oi! Tchau, tchau! Meu amor, meu amor, meu amor Você não é meu amor Eu não vou viver com você É meu amor O que você é meu amor É meu amor O que você é río Te amo, Brasil! Salta! Vamos ter gostoso! Brasil! 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 Vamos ter gostoso! Brasil! E agora o Brasil, o Brasil! Brasil! E agora o Brasil, o Brasil, o Brasil! E agora o Brasil, o Brasil, o Brasil! E agora 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 o Brasil! E agora o Brasil, o Brasil! E agora o Brasil! E agora o Brasil! E agora o Brasil, o Brasil! E agora 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 o Brasil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL